É quinta-feira, 4 da tarde. Momentos finais aqui na partida. Aí a bola cruzada na área. Vem pro Alain. Dominou no meio, tirou a bola dali. O Antônio Carlos e o Somalha arrancam. Lá vai o Somalha. Deixaram o Somalha partir. Tocou pro Louco Abreu. O Alessandro. Uma pegada forte no Alessandro. E o próprio Daniel Moraes que cometeu a falta, se machucou também. Aliás, perdão, foi no Caio. Caio sofreu a falta. Foi um choque entre os camisas 9. O 9 do América e o 9 do Botafogo. Olha lá. Foi uma ajoelhada ali na barriga do Caio. E aí, chama o Somalha. Chama o Somalha. Joel tá mandando chamar o Somalha. Me ajuda aqui. Manda chamar o fiando do Somalha, caralho. Somalha. Somalha. Ele não quer que o Somalha saia, né? Bom jogo. É, porque o Somalha agora pegou a bola, se empolgou e foi pra frente, né? E o Soalha tá falando, chama o Somalha. Fica aqui atrás, Somalha. Pediu o pessoal ajudar a gritar ali o nome do Somalha no banco. Cruzamento na área. Fica aqui atrás, né?